Olá a todos, boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estamos aqui então com as raspadinhas da sondagem que estavam aí no canal e vou aqui começar então a ver a sorte que temos hoje aqui. Eu sou a Ana Fortuna, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui então a 0,29, a 31, a 33, 32, a 30 e também uma de rápido 200 de 2 euros. Vamos começar aqui pelas de 1 euro. Aumentar aqui um bocadinho para vermos todos melhor. Como sabem aqui no bónus, se tiver a palavra rápido no bónus, ganhamos automaticamente 10 euros. Vamos ver aqui. É sem bónus. Vamos ver, temos que ter o símbolo do euro. Vamos ver se isto acontece. Temos velocímetro. Cofre. Vento. Temos o globo. A carteira. O euro. Pessoal, temos prémio aqui na primeira. Bem, eu não tinha pedido like, não é? Estou em direto. Bem, vamos ver se temos mais. Temos o ouro. Deixem ficar aí o like. Joia. Baú. Temos a seta. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um euro aqui. Mais um prémio. Dois prémios. Igual àquele ali. Vamos ver se temos mais. Está a começar bem. Bem, foram vocês que escolheram aí na sondagem que eu deixei. Vamos ver. Então, o prémio é um euro. Mais um euro. Dois euros. Vamos ver as seguintes. Este era a 30. Vamos ver a seguinte, a 31. Já saem se tiver aqui rápido no bônus. Ganhamos automaticamente 10 euros. Mas é 100 bônus. Vamos ver se temos mais o símbolo do euro. Que é o que nós queremos para termos prémios. Temos planeta. Furacão. Estrela. Navio. Velocímetro. Cofre. O trevo. Não é era este o símbolo que queremos. É o símbolo do euro. Temos o vocal. Mais a chave. Temos o carro. Bandeira. As moedas. Bem, pessoal. Aqui não temos prémio. Só procurar aqui das letras. Vocês já sabem que duas letras. Diferentes. São prémios mais elevados. Vocês estão a ver aí. Temos o B. E o G aqui. Vamos ver agora a 0,46. A ver se temos sorte. Vamos ver se é desta. Está aqui o prémio máximo desta raspadinha. Rápido. É 20 mil euros. Aquelas são de 2 euros. Vamos ver. A probabilidade dela é um bocadinho melhor. É 4,01. A probabilidade é melhor do que a da grande sorte. A grande sorte tem uma probabilidade de 4,04. Depois é de 20 vezes. A de 20 vezes é que tem a melhor probabilidade. Mas vocês sabem que o fator sorte. O fator sorte aqui conta muito. Estás lá a ver então aqui. Bónus. Se temos bónus. É 100 bónus. Vamos ver. Então. Aqui temos que ter o símbolo do euro. Vamos ver se isso acontece. Temos carro. Sapato. Seta. Bem. Depois temos aqui o fogo. Ouro. Ferrovia. Como bem. Ah. Depois. Bandeira. Tem aqui símbolos diferentes. Globo. Pessoal. Esta raspadinha. Também já há muito tempo não trazia para o canal. Elas tiveram há algum tempo escutadas. Velcão. Velcão. Trovão. Hum. Comboio. Vamos ver aqui o cofre. 200. Não. Avião. Com 100. Acuíris. Velocímetro com 4. 1. Mala. E as moedas com 100. Bem pessoal. Também não foi desta. Vamos ver. Continuar aqui com as rápidas de 100. Mas. As de um erro. Que ela era rápida de 100. Vamos ver. 0,29. Temos fogo. Dentro. Bandeira. Pote de ouro. Furacão. Estrela. Ai. Não era isto. Cremes. Está aqui. Aparece o número das outras raspadinhas. Pessoal. Cremes é o euro. Aqui. O símbolo do euro. Chita. Seta. 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 Baú. Foguetão. Tubarão. Tubarão. É muito. Tem nada a ver. Bã. Globo. Ai. Esta também. As letras. Vão estar aqui. Vamos ver. Duas letras diferentes. Já sabem que são prémios mais elevados. Bães. Vamos ver. Vamos ver. Agora. A 0,32. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui com a 0,32. Dois. Pessoal. Aqui esqueci-me do bônus. Vamos ver se tem bônus. Se tiver a palavra rápido. Ou se é sem bônus. É sem bônus. Tem que ter escrito rápido. Bem. Vamos ver. Simulo do euro. Que é o que nós queremos. Potura. Águia. Trevo. Carro. Outra vez. Carro. Já apareceu antes. Nota. Simulo que nós queremos é o euro. Bandeira. Também não. Estrela. Estrela é bom. Mas era se fosse nota. Doutora Espadinha. Que traz este símbolo. Planeta. Pois é. Planeta. Não queremos. Raio. Flutão. A lua, pessoal. A lua. Nosso satélite natural à terra. Pois a lua. Planeta. Para iluminar. À noite. Ai. O sete está aqui. Agora a aparecer. Mais. O baú. B. Letra B. C e B. Confirmar. Duas litras diferentes. C e B. E vamos então aqui à última que tenho aqui para hoje. A 033. E vamos ver então que é da sorte que nos recebeu. Se temos bônus. 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 Tinha escrito rápido. Mas tem 100 bônus, pessoal. Vamos ver então. Aqui temos o cofre. Com 2 euros. E nós queremos é. O símbolo do euro. Ouro. Com 50. Tênis. Com 20. A nuvem. Com 4. 7. Águia. Trevo. Trevo. Tubarão. Vulcão. Vai soltar mais. 4 tentativas. Para ver se tenho aqui o. Símbolo. Do euro. Vamos a ver. Pot de ouro. Pot de ouro. O globo. Estrela outra vez. E a chita. Bem pessoal. 2 litros. 2 letras diferentes. O de ouro. E é tudo por hoje. Temos aqui então. Uma raspadinha. Promeada. Que apareceu. 2 vezes o euro. E é única aqui. Muito obrigada a todos. Que assistiram. Resta-me já. Uma boa tarde a todos. Façam like. Subscreva um canal. E é tudo por hoje. Vamos lá.